Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar E quando eu choro Eu tenho soluções E os todos os estragam Minha garganta E além disso Eu uso lenços de papel Eles se desfazem Quando molham Meus olhos ficam vermelhos Irritados Eu ainda não comprei Meus óculos escuros Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar E além disso, eu uso lenços de papel Eles se desfazem quando molham Meus olhos ficam vermelhos, irritados Eu ainda não comprei Meus óculos escuros, quando você me encontrar Não fale comigo, não olhe pra mim Eu posso chorar, chorar, chorar Eu posso chorar Valeu, pessoal, até a próxima